E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 coordenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Saque do Estado brasileiro e, em última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou as coisas erradas no país. Quem se dispuser a ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, verá a fotografia aterradora de um país que se perdeu na história. Está tudo lá. O PT e os seus próceres, o PSDB e os seus próceres, o PP e os seus próceres, o PMDB e os seus próceres, com os valores das propinas e, em muitos casos, com os nomes das contas não declaradas em paraísos fiscais. E não se fale, presidente, em criminalização da política. Levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio em empréstimos públicos ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado ou cobrar propina para não convocar empresas e indivíduos para as comissões parlamentares de inquérito não é política. É crime mesmo, presidente. A partir da invasão criminosa de privacidade, passou-se a vazar a conta gotas cada fragmento do produto do crime do hackeamento, para que os corruptos se apresentem.